Barbosa, vamos apresentar um trabalho com o tema simulador de magnetismo. Pode passar. Bom, a força magnética atua entre dois objetos magnéticos. A gravidade apenas puxa, mas a força magnética também tem força para empurrar, incluindo a força de tração. Quando os dois polos do ímã estão próximos, eles se puxam, e quando os mesmos polos estão próximos, eles se empurram. Você também pode verificar a direção da força com a linha da força magnética. Nos diferentes polos, uma linha está conectada entre si. Por outro lado, entre os mesmos polos, as linhas não estão interligadas. Pode passar. As latas de ferro aderem bem ao ímã. No entanto, as latas de alumínio já não aderem bem aos ímãs. Se a última roda da correia transportadora for o ímã, as latas de ferro ficaram presas ao ímã o maior tempo possível. Por outro lado, as latas de alumínio não aderem bem aos ímãs. As latas de alumínio caem livremente da extremidade da correia transportadora. E se você fizer esse processo com as mãos humanas? Essa simulação nos diz algo significativo. Isso significa que você pode trabalhar com alta eficiência, mesmo que não exija muito trabalho. E quando você deseja automatizar uma tarefa, talvez não precise desse processo complicado. Geralmente, o ferro não é um ímã. Porém, próximo a ele, ele é afetado e obtém a propriedade do ímã. Portanto, o ferro adere ao ímã. Dessa forma, o material que se torna magnético pelo ímã é denominado material ferromagnético. Quando um pós-calor ou choque é aplicado, a magnetização é apagada. Como a substância paramagnética, que é um campo magnético externo e magnetiza fracamente, quando o campo magnético é removido, ele retorna a seu estado original, como o alumínio, estanho, latina, irídio, oxigênio e o ar. A substância ferromagnética é um campo magnético externo a magnetiza fortemente. Como o campo magnético é mantido mesmo se o campo magnético for removido, como o ferro, o níquilo e o cobalto. A substância diamagnética é um material magnetizado na direção oposta por um campo magnético externo, como o hidrogênio, água, cristal, chumbo, cobre, zinco, biscoito e carbono. Bom, o espaço onde atua a força magnética do ímã é chamado de campo magnético. A direção do campo magnético é determinada na direção indicada pelo polo N da agulha magnética colocada naquele ponto. O campo magnético é invisível a olho nu, mas você pode verificar que o campo magnético observando a disposto do pó de ferro, há o borrifalo em torno de um ímã. O campo magnético expresso como uma linha é chamado de linha de força magnética. Quando o campo magnético é forte, as linhas de força magnética parecem densas e onde o campo magnético é fraco, as linhas de força magnética parecem esparsas. Em uma barra magnética, quanto mais próximo estiver dos pólos N e S do ímã, mais densa será a linha de força magnética. Pode-se observar que o campo magnético fica mais forte à medida que se aproxima do pólo do ímã e enfraquece mais à medida que se afasta do pólo do ímã. A força magnética atua entre dois objetos magnéticos. Ao contrário da gravidade, a força magnética não apenas puxa, mas também empurra. Uma força de atração atua entre os diferentes pólos. Entre os mesmos pólos existe uma força de empurro. Quando o ímã é colocado próximo ao clipe, o clipe gruda e quando o ímã está preso na geladeira ele não cai. Além disso, quando os ímãs são aproximados, eles empurram ou puxam um ao outro. Dessa forma, a força do ímã puxa o ferro ou a força que atua entre os ímãs é chamada de força magnética. Alguns tipos de metais, como o ferro, são influenciados pelos ímãs quando se aproximam dos ímãs, de modo que eles próprios ficam magnetizados. Quando o prego de ferro é aproximado do ímã, o prego de ferro assume a propriedade de um ímã e o ímã e o prego de ferro se puxam. Você pode prender outro prego de ferro na extremidade do prego de ferro preso ao ímã e isso ocorre porque os pregos de ferro fixados já estão magnetizados. Como o campo magnético enfraquece à medida que os pregos de ferro são fixados em sucessão, os pregos de ferro não podem ser fixados indefinidamente. Se você agarrar o prego de metal no meio, o campo magnético não poderá continuar, então os pregos na parte inferior cairão. O campo magnético ao redor do ímã, o espaço onde atua a força magnética do ímã, é chamado de campo magnético. A direção do campo magnético é determinada na direção indicada pelo polo N, da agulha magnética colocada naquele ponto. O campo magnético é invisível a olho nu, mas você pode verificar o campo magnético observando a exposição do pó de ferro ao borrifá-lo em torno de um ímã. O campo magnético expresso como uma linha é chamado de linha de força magnética e quando o campo magnético é forte, as linhas de força magnética parecem densas. e onde o campo magnético é fraco, as linhas de força magnética parecem esparsas. Em uma barra magnética, quanto mais próxima estiver dos polos N e S do ímã, mais densa será a linha de força magnética. Pode-se observar que o campo magnético fica mais forte à medida que se aproxima do pólo do ímã, e enfraquece mais à medida que se afasta do pólo do ímã. Essa é a nossa apresentação e muito obrigada.